Os painéis Guerra e Paz de Cândido Portinari estão expostos num ateliê aberto ao público no Rio de Janeiro. No local é possível conferir a restauração das obras antes de seu retorno à sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Os trabalhos que estão sendo realizados nos painéis foram apresentados nesta quarta-feira aos jornalistas pela Fundação Portinari. A iniciativa quer mostrar em primeira mão como se restaura uma obra de arte. Segundo o coordenador da restauração, Cláudio Teixeira, até o dia 20 de maio, os painéis serão submetidos a um processo de limpeza, além do emprego de inovações tecnológicas de artes plásticas. As pinturas, de modo geral, se encontram em bom estado. Não podemos falar que a pintura está em mau estado. Está em muito bom estado, como você pode ver, mas é evidente que em 50 anos de acúmulo de poeira. E as tintas dessa pintura, por razões que nós estamos pesquisando, inclusive, tem muitas áreas que não secaram completamente. Tanto que nós vamos utilizar, nós optamos, por fazer uma limpeza seca. Utilizando esponjas sequestrantes de poeira, nós vamos fazer essa limpeza seca, que aí oferece menos risco para a obra. Antes de seu retorno a Nova Iorque, o conjunto de morais passará por São Paulo e Brasília. A Fundação Cortinari busca financiamento para expor a obra do pintor, considerado como um dos maiores artistas brasileiros do século XX, em cidades europeias como Paris e Roma. E há mais de 50 anos, desde 1956, o público não pode ver essas horas, a não ser quem tenha meios para viajar para Nova Iorque e para a ONU. Mas então nós vamos aproveitar para mostrar no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e estamos programando ela, talvez Paris, Roma, alguns lugares na Europa ou qualquer outro lugar no mundo. Os morais pintados por Cortinari foram uma encomenda do governo brasileiro ao artista em 1952 para serem enviados à sede da ONU.